A Natasha Rumanoff, mais conhecida como a Vingadora Viúva Negra, finalmente estrelou seu filme solo, dando início a fase 4 da Marvel nos cinemas. Então, nós os filmes obrigatórios, vamos recapitular nesse vídeo a sua trajetória durante a franquia e o que você pode esperar desse filme, que vai ficar marcado por ser a despedida de Scarlett Johansson após 10 anos como a heroína. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e fique até o final para debatermos juntos o porquê esse é sim um filme obrigatório da Marvel. Não tem como falar de Viúva Negra sem antes falar de Scarlett Johansson. Além da sua beleza exuberante, eleita a mulher mais sexy do mundo no ano de 2013, Scarlett é uma das atrizes mais talentosas e competentes de Hollywood, reconhecida por suas atuações marcantes em filmes que também entra para a lista de obrigatórios aqui do nosso canal. A atriz se encaixou perfeitamente com uma espia russa, que roubou a cena em Homem de Ferro 2, introduzida no universo cinematográfico, disfarçada de secretária do Tony Stark. E logo de cara, já demonstra todo o seu poder de combate, uma prévia do que veríamos em suas cenas de ação ao decorrer do filme. Ai meu Deus! Rap! Olha aí a vergonha, ó. Eu escorreguei. Me escorregou, né? Pra mim foi nocaute. Mas o que você, que talvez não tenha visto todos os filmes, precisa saber sobre a heroína, é que ela é a personagem mais conectada individualmente com cada um dos Vingadores. Natasha é apaixonada por Bruce Banner, um amor reprimido e aparentemente impossível, mas extremamente importante para a trama, sendo a única capaz de acalmar o incrível Hulk. Vamos terminar o trabalho. No filme O Capitão América e o Soldado Invernal, foi onde ela teve o tempo de tela merecido, podendo assim desenvolver melhor o seu personagem, crescendo na história e criando um vínculo de amizade muito importante com Steve Rogers, que foi fundamental posteriormente em Vingadores Guerra Civil, onde mesmo ela divergindo da opinião do Capitão, ficando do lado da equipe do Homem de Ferro, no final daquela batalha épica, ela ajuda a fugir com o Bucky. Um pouco antes em Era de Ultron, a Feiticeira Escarlate lança um feitiço em cima de cada membro da equipe, trazendo um pouco pela primeira vez da origem da personagem, deixando a entender que ela foi submetida a vários processos experimentais e horas de treinamentos e dedicação em busca da perfeição. Além disso, o longa mostra sua amizade antiga com o gavião arqueiro, confirmado em Guerra Infinita e Ultimato como um relacionamento praticamente de irmãos, nos emocionando com o desfecho do filme, já que Natasha tocou os fãs ao se sacrificar para salvar não só Clint, como todo o universo. É a minha hora. Por favor, não. Eu estou tranquila. Por favor. Aí você pode se perguntar, se ela morreu, por que esse filme é tão importante? Ela pode voltar? Um dos roteiristas nesse filme, Christopher Marcos, declarou o seguinte, O sacrifício de Natasha Romanoff é extremamente importante para a personagem e principalmente para a história no MCU. Isso jamais poderia ser tirado dela. Então, nada mais justo que depois de 10 anos de sua estreia, ela ganha seu primeiro filme solo, e provavelmente será o único. Um filme que marca o final de uma era e o começo de outra, estabelecendo novos parâmetros para a sequência do que vem por aí. Esse filme é uma homenagem não só a Scarlett Johansson, mas também a todas as mulheres que se sentiram representadas pela personagem que abriu as portas para todo o universo feminino no MCU. Então é isso galera, nós nos filmos obrigatórios agradecemos demais a sua atenção. Não esquece de fortalecer o canal, deixando seu like, se inscrevendo, e é claro, deixe seu comentário também para a gente saber se esse filme também é obrigatório para vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Fui! Fui!